É que não é um maluqueiro, tá achando algo, né? Pega a visão Não é uma pura Olha, eu tô aqui pra relatar algum problema Vou tentar me explicar aqui nessa questão Pra te mostrar que valeu a pena Pra calma, não esqueça de lidar Eu sabia se você é botar o pp Então minha pessoa soube a nossa paixão Tua dona porra deixa sem Aranha a vida pela sua, eu não troco não Todos caminham, cada passo, meu cuidado Humildade, mente, ele libera o chão Se for pouco maluqueiro da noite, comendo a foto Deixa o gole louco de balanço Só te pago eu, preço eu pago Toda minha angústia, pago o mack do cardão Lembra de bater seu próprio tempo Sem sua rotina, só não me bater de frente não Vai na sua volta que eu vou no meu rolê Vai na sua opinião, joga, deixa ele rodar Toma cuidado, prova que não se fuder Fica mais fodida do que eu vou te deixar Peço de pedir só pra você me dar carinho Com a atenção nas horas que eu precisar Toda minha vida costuma ficar sozinho Acho que sozinha nela é toda, vou ficar injuriado Empolgado, se perde o dedo em cima de mim Sei que meu jeito de largar Só te lembra o que eu fiz Gato aqui me deixa louco Sem depender de ninguém E a sua alma pura Quero isso mais um pouco De lembrar da minha ex Balançando sua bunda Gato aqui me deixa louco Sem depender de ninguém E a sua alma pura Quero isso mais um pouco Te lembra da minha ex E a sua alma pura E a sua alma pura Olha eu to aqui pra ela dar algum problema Vou tentar me explicar aqui nessa razão Pra te mostrar que valeu a pena Pra calma não se solitando Eu sabia se você é mudar o que vem Da minha pessoa soube a nossa paixão Tua mão na porra dessa sangue Aranha, vida pela sua, eu não troco não Todos os caminhos, cada passo me foi dado Verdade, mentir e libero o chão Se for pouco, maluqueiro, danante Comendo a pauta, deixo ela louca de balão Só te pago e o preço eu pago Toda a minha gosto, pago o braque do cartão Ligada, bateu seu próprio tempo Sem sua rotina, só não me bater de frente não Vai na sua volta que eu vou no meu rolê Vai na sua pião, joga, deixa ele rodar Vai tomar cuidado pra não se fuder Fica mais fudida do que eu vou te deixar Penso que pedir só pra você me dar carinho Com a atenção nas horas que eu precisar Toda a minha vida costuma ficar sozinho Acho que sozinha na hora toda eu vou ficar Injuriado, empolgado Se perde dez e se mar de mim Sei que meu jeito de largar Só de lembrar o que eu fiz Gata que me deixa louco Sem depender de ninguém Minha sua alma pura Quero isso mais um pouco De lembrar da minha ex Balançando sua bunda Gata que me deixa louco Sem depender de ninguém E a sua alma pura Quero isso mais um pouco De lembrar da minha ex Balançando sua bunda Gata que me deixa louco E a sua alma pura Gata que me deixa louco